Oi, oi o trem zy as cinzas do velhofrão Oi, já é vem fomegando, apritando, chamado os que sabem do trem Oi, oi o trem não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando Tá chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão É meu sertão Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu Que você conheceu, não é mais Vê, olha que céu É um céu carregado e rajado Suspenso no ar Vê, é o sinal É o sinal das trompetas Dos anjos e dos guardiões Oi, já é vem Fumegando, habitando Chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem Nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando Tá chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Meu sertão Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu Que você conheceu, não é mais Vê, olha que céu É um céu carregado e rajado Suspenso no ar Vê, é o sinal É o sinal das trompetas Dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus Deslizando no céu Entre brumas de mil megatons Oi, olha o mal Vem de braços Vem de braços e abraços Vem no romance astral Onde o trem 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 A gente não sabemos escolher presidente A gente não sabemos tomar conta da gente A gente não sabemos nem escovar o dente Tem gringo pensando que nós é exigente A gente faz carro e não sabe guiar A gente faz trilho e não tem trem pra botar A gente faz trilho e não consegue criar A gente perde grande e não consegue pagar E no seu, a gente somos inúteis E no seu, a gente somos inúteis E no seu, a gente faz trilho e não consegue pagar A gente faz música e não consegue gravar A gente escreve livre e não consegue publicar A gente escreve festa e não consegue zanar A gente joga bola e não consegue ganhar E no seu, a gente somos inúteis E no seu, a gente somos inúteis 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 Valeu, obrigado Se eu fosse homem Eu vi meu coração Me dá vazão Não há razão Mas a vontade De mudar a situação E me arriscar O que é 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 que é